Pessoal, é o seguinte, antes de nós começarmos o vídeo, avizinho rápido aqui, a City Class Games, que é a loja que patrocina o nosso canal, está fazendo um sorteio pra vocês aí, meu amigo, você que nunca ganhou nada, chegou a sua hora, você vai dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo pra você participar do sorteio de Modern Horizons, é lá pelo Facebook, é bem simples, é só tipo marcar um amiguinho, curtir o negócio, é bem fácil mesmo, então vai tá aqui na descrição do vídeo, as primeiras linhas da descrição vão explicar pra você o que você tem que fazer, você não vai perder mais de 10, 15 segundos fazendo isso, então, boa sorte pra vocês aí, beleza? Agora, vamos para o vlog. É um artigo explicando exatamente do que se trata o formato Modern, certo? Tem vídeo aqui no canal, mas é muito antigo e até um pouco desatualizado, na real, porque a lista de banidas muda direto, mas enfim, é um formato de Magic que aceita cartas desde a oitava edição, então você pode montar vários e vários decks aí, infelizmente o formato não está disponível no Magic Arena, quem sabe um dia, porém você pode jogá-lo de forma física ou no Magic Online, certo? Então, é um dos meus formatos favoritos e é justamente por isso que eu estou cobrindo essa série de spoilers. O vídeo de hoje não tem mais aviso nenhum, cara, a gente tem muita carta pra conversar, provavelmente o vídeo vai ficar gigante, então vamos ao que interessa, a nossa primeira carta de hoje, eu vou vir um pouquinho pro lado, Nossa primeira carta de hoje é o Collector of, eu não sei como se pronuncia essa palavra, é basicamente uma criatura de custo 2, 2 barra 2, que faz com que as habilidades ativadas dos artefatos não possam ser ativadas. Bom, quando eu olho pra essa carta, eu a princípio penso em duas outras cartas, eu penso em Stone Silence e eu penso no Karn, acho que é The Great Creator, enfim, é o Karn que saiu agora de Guerra da Centelha, se não me engano é ele que inutiliza os artefatos do oponente, mas enfim. A questão é que essa carta aqui, ela é uma fucking criatura, ela não é um encantamento, e a câmera tá torta, peraí. Bom, não sei se vocês perceberam diferença alguma, mas pra mim tava inclinadinha assim, eu fico agoniado, mas enfim, essa criatura aqui, a questão dela em relação ao Stone Silence e a habilidade do Karn é que ela é uma criatura, é muito mais fácil você destruir uma criatura do que um encantamento ou um Planeswalker, então esse é o ponto negativo dela, né? Além do que, ela faz com que todas as habilidades de artefato não possam ser ativadas, e não só as do seu oponente, então você tem que tomar cuidado pra você não colocar nenhum artefato que você queira que seja funcional no seu deck também, pelo menos não junto com ela, né? A questão é que ela é uma opção pra decks que justamente querem criaturas e decks verdes, então se você, por exemplo, for utilizar um GW Hate Bears, por exemplo, um GW Texas, você pode colocar essa carta aqui como uma opção de parar aí um Affinity, um KCI, um Hornet Scales ou algum outro deck do gênero. Então, é uma carta bacana, sim, é legal ter acesso a ela no formato, mas a princípio não me parece uma carta que vá quebrar o formato ou deixar as outras duas parecidas com ela inúteis, né? Temos aqui uma das estrelas do vídeo, o Yagmoth Trun Psycheon, ou Psycheon. Quatro humanas, dois quatro, uma criatura lendária do tipo humano clérigo, ela tem proteção contra humanos, se a gente paga um ponto de vida e sacrificamos outra criatura, coloca o marcador mais um, mais um e até uma criatura alvo e compre uma carta, certo? Bom, ela pode também pagar duas manas pretas, descartar uma carta e proliferar. Essa carta aqui é muito forte, mano do céu como essa carta é forte. Proteção contra humanos parece irrelevante, mas um dos decks mais fortes do formato moderno hoje em dia é o deck de humanos, então ok, parabéns Yagmoth, você tem uma habilidade ok. Se você paga um de vida, você pode sacrificar outra criatura para colocar o marcador menos um, menos um em alguém, certo? E comprar uma carta. A questão é, você vai utilizar essa carta provavelmente num deck aristocrates, tipo um Mardu, um BW, alguma coisa assim, ou um Jundi, sei lá. Você vai usar esse menos um, você vai pagar um ponto de vida, você vai sacrificar essa criatura, provavelmente isso vai trigar algumas outras coisas, como por exemplo, você ganha vida e o oponente perde vida, ou você compra a carta, ou o oponente descarta a carta, ou qualquer coisa aleatória dessas que os aristocrates fazem. Você vai colocar um marcador menos um, menos um em outra criatura e comprar uma carta. Você pode colocar um marcador menos um, menos um em outra criatura sua para fazer com que as habilidades que trigam com ela morrer, triguem de novo, ou você provavelmente vai acabar colocando menos um, menos um em uma criatura do oponente e comprar uma carta. Então você basicamente mata as Birds, os Noble Hierarchs, os Glistener Elfes e coisas do gênero e compra uma carta, o que é ótimo porque você vai continuar ciclando as criaturas que você está sacrificando. Além do que, depois que você coloca o marcador menos um, menos um, vamos supor que seja em uma criatura dois, dois ou em uma três, três, você pode pagar duas manas pretas, descartar uma carta, que pode ser uma carta com flashback, um Fateless Luton, uma Lingering Souls, uma coisa assim, e você prolifera, então você coloca mais um marcador menos um, menos um na criatura do seu oponente e caso alguém tenha marcador de veneno, marcador de energia, marcador de suspender, qualquer coisa de gênero, você pode ir lá e proliferar aumentando esses marcadores. Então é uma carta que vai funcionar, na minha opinião, num deck de Aristocrates, é onde eu vejo ela funcionando hoje. Temos aqui Cass Dissident Mage, é uma criatura de custo 4, 3 barra 4 com voar, é um humano mago. Durante cada um dos seus turnos, você pode conjurar uma instantânea feitiço do seu cemitério. Se uma carta fosse conjurada dessa forma, for pro cemitério, você vai exilar ela ao invés disso. Essa carta aqui, ela parece ok e ela não é ruim, mas 4 manas 3, 4 pra você fazer isso, tendo que pagar o custo de mana da carta, me parece um tanto estranho, né? Só de você baixar ela, por mais que ela não morra pra raio, no turno 4, no formato Modern, você tem que fazer alguma coisa que entre com os dois pés na parede, assim ó, que é tipo um Jace the Mind Sculptor, uma Bloodbred Elf, uma coisa assim. Fazer essa carta, que é uma 3, 4, que não agride tanto assim, que só vai ser útil no turno seguinte, se você tiver instantâneas feitiças nos primeiros 3 turnos, se tiver bons alvos pra essas instantâneas. Então, é uma carta que a longo prazo é ótima, ela vai fazer você ficar usando o seu cemitério como se fosse sua mão, mas a princípio eu não vejo nenhum deck pra ela. Pode ser aquele tipo de carta que joga num Grixis Delver, uma ou duas cópias, a gente não sabe, né? Tem que aguardar pra ver. Temos aqui Eladam His Call, duas manas, uma verde e uma branca. Primeira coisa que eu devo falar sobre essa carta é que ela tem uma arte que parece uma arte de carta antiga, né? Eu vejo muita gente que joga Magic há 20 e tantos anos e comenta que por mais que as artes de hoje são bonitas, eles sentem falta daquela arte que parece que foi feita à mão, aquela arte roots, digamos assim, né? Eu adoro as artes de hoje, como eu não jogava antigamente, eu não tenho aquela carga nostálgica com as artes antigas, mas eu devo admitir que essa arte aqui realmente parece uma arte mais raísta, ligado? E eu achei ela muito bonita. Você procura no seu Grimório por uma criatura, uma instantânea, né? Procura um Grimório por uma criatura, revela aquela carta e coloca na mão e embaralha o Grimório. É uma carta que vai funcionar em decks toolbox, em decks que combam com alguma coisa. Então, é basicamente isso, você vai pagar duas manas pra pegar qualquer bicho do seu deck e colocar na sua mão. É instant speed, então você pode pegar alguma coisa com flash pra poder jogar no turno do oponente, você pode pegar uma parte de combo, você pode pegar... Ah, precisa de alguma coisa que destrói encantamento? Busca um Reclamation Sage, precisa de alguma coisa que ganha vida? Busca um Kitchen Finks e assim por diante. A questão é você pagar duas manas pra uma carta que não faz nada on the spot. Ela te busca a criatura. Fazer essa criatura, ela resolver, ela ser útil, aí são outros 500. Então, duas manas pra um tutor que busca bicho não é uma carta ruim. É uma carta que pode sim ver jogo. A questão é ver em qual deck vai conseguir abrir mão de alguns slots pra colocar ela pra buscar coisas, né? Temos aqui Spideful Sleever, três manas, um Fractius, dois, dois. Os Fractius que você controla possuem. Sempre que essa criatura sofre dano, ela causa aquela quantidade de dano ao jogador Oplenus Walker. Essa carta aqui é muito boa contra rats, né? Contra mágicas como Anger of the Gods, Weltering Sons, Pyroclasma e coisas do gênero. Não contra Kaya's Wrath ou contra Danação ou contra essas coisas assim. Mas contra mágicas que causam dano e em decks de criaturas. Você tá jogando contra um Humanos, por exemplo, e tá aquela board empacada em que os dois jogadores estão com pouca vida, mas ninguém pode bater porque na volta pode perder. Mano, bate com os Fractius e já era. O oponente vai bloquear o dano que os Fractius sofrem e você causa no oponente. Então é uma carta bem legal, eu acho sim que ela pode jogar alguns decks de Fractius. Temos aqui Ingenious Infiltrator. Quatro Manas, dois, três. Tem ninjutsu de custo dois. Sempre que um ninja que você controla causa dano de combate ao jogador, compre uma carta. Essa carta aqui eu vou ter que usar no deck de ninja. Ponto. Eu vou montar um deck com Delver of Secrets, com o Ninja das Horas Tardias e com esse Ingenious Infiltrator. E eu não tô nem aí, cara. Vai ser um B Delver total baseado em ninjas e ninjutsu. É uma carta muito legal. Se você faz o Delver ou uma criatura, um barra, um voar no início do jogo e tal, e no turno seguinte você vai lá e encaixa esse ninjutsu, você vai começar a comprar muita carta e isso é muito legal. Ela podia ser tipo um quatro, sabe? Só pra ela não morrer pra raiva. Mas eu gostei bastante dela, gostei bastante. Temos aqui Kayas, Gael, três Manas, uma Instantânea. É uma carta Orzove. Escolhe duas das seguintes quatro opções. Cada oponente sacrifica uma criatura, você exila todas as cartas do cemitério do oponente alvo. Você cria uma ficha, um barra, um do tipo espírito com voar e você ganha quatro pontos de vida. Ela tem também o Entwine, que se eu não me engano ficou traduzido como entrelaçar ou alguma coisa assim. Não sei se é entrelaçar. Mas enfim, se você paga três, mais três Manas dela, então se você paga seis Manas, você pode escolher todas essas habilidades. Então você não vai mais precisar escolher apenas duas. O legal dessa carta é que ela é versátil pra caramba. Essa é uma carta que eu vejo muito jogando Modern. Por quê? Se você vai colocá-la num Abzan, por exemplo, ou num Orzove Control, ou em alguma coisa assim, quem sabe até mesmo num Esper Control, por que não? Esper Midrange, sei lá. Cada oponente sacrifica uma criatura. É uma boa remoção contra decks que tem poucas criaturas, porém criaturas grandes. É bom também contra Boggles, que costuma ser um match horrível pra esses decks que eu acabei de falar. Além disso, você vai isolar todas as cartas do cemitério do oponente-alvo. Isso envolve destruir Fenixes, isso envolve destruir Dredge, envolve destruir Mar do Paralmancer, ou pelo menos dificultar um pouco a vida, decks que tem com o Mag Angler. Enfim, você vai dificultar a vida de vários e vários decks, Reanimators e etc. E é uma instantânea, então você pode fazer em resposta alguma coisa. Além disso, você pode criar uma token 1-1, então ela te coloca um corpo no campo. Poderia ser tipo um 2-2 que não voa, talvez eu achasse melhor, mas 1-1 voar também é ok, porque você pode bloquear uma criatura do cara, pode colocar na passada uma criatura pra matar aquele Planeswalker que tá com 1 de lealdade, ou pra continuar batendo. Enfim, e você ganha 4 pontos de vida. Um dos decks mais fortes do formato hoje é o Burn. Você ganhar 4 pontos de vida é basicamente anular um Boros Charme, ou anular um raio e meio, digamos assim. E você pode fazer tudo isso pagando 6 manas. Então imagina só, por 6 manas você cria um bicho, o oponente perde um bicho, você tira o cemitério do cara e você ganha 4 pontos de vida. Com uma única carta. Então ela faz com que o jogo tenha leves mudanças, nada que é absurdo, sabe? Não é tipo, exila todas as cartas do cemitério, o oponente nunca mais vai poder botar carta em um cemitério. Não é tipo, cria uma ficha 9-9, atropelar, não, não é um ganha 20 de vida, não, não é sacrificar 8 criaturas. Não, ela tem habilidades simples, porém eficientes, que juntas podem se tornar uma vantagem para você no jogo. Gostei bastante da carta. Temos aqui Crashing Footfalls. São dois rinocerontes bonitões aí. Suspender 4, você pode pagar uma mana verde para suspender, e você cria duas fichas 4-4 do tipo rinoceronte com atropelar. É uma carta que vai jogar em decks com cascata, você pode fazer ela com cascata, se você, por exemplo, tiver um Bloodbred Elf ou alguma coisa do gênero. Então imagina só, que divertido, né? Você faz um Bloodbred Elf, e depois ele revela dois rinocerontes 4-4. Eu achei bem interessante. Próxima carta, Icehide Golem. Um mana, 2-2. Um mana, 2-2, meu Deus! É, só que você só pode pagar se essa mana for produzida por permanentes nevadas, certo? É uma criatura de fato nevada do tipo golem. Então, eu gostei bastante de como ficou o símbolo de mana lá em cima. Talvez eu teria deixado mais parecido com um Floco de Neve do que ele tá, mas tá ok. Eu achei a carta bem legal, sim, pra um deck de permanentes nevadas aí. Temos o Orr Scale Guardian. Sete manas 4-4. Ela custa uma menos pra conjurar pra cada terreno no seu cemitério. Tem Voar e Ímpeto. Eu acho problema esse tipo de carta, certo? Não que ela especificamente seja uma carta quebrada. Mas a Wizards ainda não aprendeu. Sempre que você faz cartas que tem custo reduzido por coisas no cemitério, vai dar merda. Treasure Cruise deu merda. Dig Through Time deu merda. Várias outras... O Gourmet Gangler joga pra caramba que não deu merda ainda, mas é uma carta muito forte. Se você fica reduzindo o custo por cartas no cemitério, vai dar problema. Por mais que eles estejam diminuindo o número de Free Spells do Modern, você pode jogar Fat Lens no cemitério como se fosse qualquer coisa. Você vai lá, turno 1 estoura Fat, turno 2 estoura Fat e pronto. Tá custando bem menos. É claro que você não vai conseguir fazer um turno 3 ou 4 tão facilmente, a menos que você, tipo, detox cowers em você mesmo, emilhe os seus próprios terrenos, ou tipo, enfim. Você tem agora aqueles próprios novos terrenos que você pode pagar a mana, virar e comprar a carta e eles vão pro cemitério, né? Porque você tem que sacrificar. Então é uma carta bacana, uma carta boa. Eu acho perigoso que eles continuem imprimindo esse tipo de carta. Não que ela, em específico, seja quebrada, mas é uma carta que tem uma habilidade que me dá um pouco de medo. Mas eu gostei bastante. Temos aí Ruination Rioter. Duas mandas 2x2. É um humano berserker. Quando ele morre, você pode fazer com que ele cause dano a qualquer alvo, igual ao número de terrenos no seu cemitério. Então, mesma coisa que eu citei antes. Imagina só você passar o jogo todo usando Field of Ruin e Ghost Quarter, não sei o que, e Fat Lens. Depois você vai lá e causa 8 de dano no oponente só por ele morrer. É claro que ele é uma 2x2, então o oponente não vai querer matar ele principalmente pelo efeito dele, mas você pode matar ele você mesmo, se você quiser. Temos aqui... Ah, imagina, você pode combater isso com o Escape Shift, né? Porque o Escape Shift sacrifica os terrenos. Temos aqui Mist Syndicate Naga. 3 manas, uma Naga Ninja 3x1 com Ninjutsu. Quando ela causa dano de combate a um jogador, você pode criar uma ficha que seja uma cópia dessa carta aqui. Ela vai no meu deck de ninja com certeza, porque você pode pagar 3 e bate com ela, já cria outro bicho 3x1 que no turno seguinte vai ter a mesma habilidade, se não for bloqueada. Então vai precisar de uma ref por parte do oponente. Então, eu gostei bastante. E é uma arte interessante, né, cara? Essa arte aqui me lembrou aquela barata do Meeb, do Homem de Preto, tá ligado? Aqueles bichinhos pequenininhos. Enfim, eu achei incrível a arte dessa carta. Temos aqui o Nether Spirit. 3 manas, uma criatura espírito 2 barra 2, no início da manutenção. Se ele é a única criatura no seu cemitério, você pode retorná-lo para o campo de batalha. Então, é uma carta que só vai jogar em decks em que ela faça muito sentido, tipo, num combo aleatório, porque você não vai usar ela, tipo, ah, vou usar aqui no meu monoblack para criar valor e tal. Não, não é assim que funciona. Mas quem sabe, se você, tipo, tiver um deck que só tem ela de criatura, ou, tipo, Prize D'Amalgam, tá ligado? Aí você pode tentar voltar com esse tipo de carta, assim. Eu não sei se faz muito sentido utilizar nesse cenário, mas eu não vejo muito um deck em que essa carta pode jogar hoje, tá? Mas é uma carta que funciona bem como combo. Temos aqui Future Sight. Olha só, essa é uma das cartas que deu nome, inclusive, é uma coleção, né? Visão do Futuro. É uma carta bastante legal. Ela já era válida no Legacy, em outros formatos também, como Commander, mas aqui no Modern ela não era disponível ainda. Ela tem uma arte, assim, ó, conceitual pra caramba, incrível. Tem o bebezinho ali dentro, a plantinha nascendo, as duas caveiras atrás, a árvore, o riozinho. Puta, que arte incrível, brother! Quem entende de lore, com certeza, está aproveitando essa arte muito mais que eu. É um encantamento de custo 5. Você joga com o topo do seu Grimório revelado, né? A carta do topo do Grimório. E você pode jogar aquela carta. Então, pra você que joga de Friends, que joga de Cidadela, de Nicol Bolas, é uma carta parecida. Você não vai poder pagar a vida ou conjurar... É basicamente um Friends. Ela lembra muito um Friends, só que você pode continuar jogando com o topo, com a sua mão. E você não, no caso do Friends, não joga com o topo revelado. Você só olha ele, né? Então, enfim. É uma carta que eu gosto bastante. Eu não sei se vai ter espaço pra ela no Modern. Sinceramente, não. Inclusive, pra ser sincero, por muito tempo eu achei que ela fosse disponível no Modern, mas pelo jeito, não. É uma carta que talvez funcione, tipo, num Taking Turns, ou alguma coisa assim, mas não vejo muito onde ela pode jogar. Temos aqui mais uma carta, que é o Throws of Chaos. Quatro Humanas. Eu acho que é a última carta. Quatro Humanas é um feitiço com cascata, certo? Então, o que é cascata? Eu comentei antes, né? Quando você conjura ela, você exila cartas do topo do seu grimório até você encontrar alguma coisa que custe menos que isso. Menos que ela, no caso, né? Menos que quatro. Então, se você, por exemplo, pegar aquele rinocerontezinho lá, que não tem custo, né? Você pode fazer. Se você pega um raio, você pode fazer. Se você pega uma criatura de custo dois, um Skeve de Nus, você pode fazer. Enfim. E ela tem Retrace. Então, você pode conjurar ela do seu cemitério descartando um terreno. E ela não é exilada depois disso. Então, você vai lá, paga quatro, descarta um terreno, faz de novo. Paga quatro, descarta um terreno, faz de novo. É uma carta muito bacana. É claro que custo quatro no Modern é um problema, mas ela pode funcionar em algum deck que seja baseado em cascata, né? E essa é a última carta do nosso episódio de hoje. Ele acabou ficando até um pouco menos longo do que eu imaginei. Eu achei que ia ficar com, tipo, 25 minutos. A gente acabou fazendo um vídeo, acho que uns 16, 17 minutos por aí. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal. E no episódio passado, eu comentei que quando o episódio seguinte batesse 5 mil... Quando o episódio anterior batesse 5 mil views, eu ia postar o próximo. Acontece que vocês são insanos. E o bagulho pegou 5 mil views em, tipo, um dia. Tá com quase 10 mil views já o episódio anterior. Muito obrigado pelo apoio. E eu vou manter a promessa. Eu não vou ficar aumentando aqui nada. Bateu 5 mil views, eu começo a programar o próximo episódio. Que talvez seja o penúltimo ou o último dessa nossa série aqui. Dessa nossa saga. Então, obrigado mesmo pelo apoio. Pessoal, não se esqueçam de dar uma olhadinha na City Class Games, que é a loja que patrocina o nosso canal. A City Class tem todas as cartas de Modern Horizons. Você pode comprar produtos selados de Modern Horizons lá. E você pode também comprar as cartas avulsas. Ela, inclusive, está fazendo um sorteio na página dela do Facebook, que eu provavelmente falei no início do vídeo, em algum avisinho. Então, é isso aí, beleza? Deu uma olhadinha na descrição do vídeo para saber mais sobre esse sorteio, beleza? Então, acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço e falou! E aí E aí